Música Imersão no gelo, exposição a baixíssimas temperaturas. E se eu te dissesse que além de desafiador, a prática de atividades físicas no frio tem ganhado cada vez mais destaque. Não é preciso muito. Em tempos de redes sociais, um post é suficiente para atrair a atenção de muita gente. O Eduardo Viamonte que o diga. Provavelmente você o conheça como o cara da sunga. O personagem porto-alegrense tem o costume de correr no frio usando apenas touca, luvas, tênis e, claro, sunga. Desde que as extremidades do corpo estejam bem protegidas, não importa a temperatura. Não importa mesmo. Recentemente, o cara da sunga foi até o Chile para enfrentar nevasca, baixa pressão atmosférica e 18 graus negativos. Proteger as extremidades, respirar profundamente, hidratar-se mesmo sem estar com sede, não ter medo do frio e não se contrair. Pelo contrário, abrir a postura. Aí, tudo funcionou. Maratonista, Ana também tem uma relação bastante interessante com o frio. Ela faz uso da imersão no gelo para combater a inflamação muscular. E não é nenhum invencionismo, não. Ana também é professora de biologia molecular nas duas universidades federais de Porto Alegre. E faz questão de buscar sempre embasamento científico. Não precisa ser o gelo puro, né? Em geral, a gente usa uma banheira. Em algumas provas, eles têm os tonéis, como se fossem aqueles tonéis mesmo, latões, que enchem com água e muito gelo. E a pessoa entra ali, ou pode ser uma banheira, uma bacia também, porque isso causa uma vasoconstrição que melhora muito na circulação e na eliminação, por assim dizer, de vários metabólitos, várias pequenas moléculas que o músculo acaba produzindo durante o exercício e que podem ser tóxicos e que acabam dando aquela dor muscular no dia seguinte. Um dos grandes nomes em torno de terapias como essa é Wim Hof. A prática promovida pelo holandês une a exposição controlada ao frio e técnicas de respiração. Ele já quebrou dezenas de recortes do Guinness. Apenas com shorts e sapatos, subiu grandes montanhas, como Everest e Kilimanjaro. Além disso, também já correu uma maratona no deserto do Namíbe sem beber água. No entendimento de Wim Hof, o limite não é o céu, mas a nossa própria mente. Eu tento sempre ser enfático com as pessoas que o gelo é uma parte, mas o que a gente faz vai muito além de só a exposição ao gelo. Natural de São Paulo, Renato hoje vive na Austrália. Seguidor de Wim Hof, o personal trainer começou a exercer esse método para tratar a ansiedade, principalmente diante da nova realidade no continente oceânico. Tem todos esses pontos que a gente falou no início físicos, de você ter anti-inflamatório e tudo, mas a parte mental é algo que me ajudou e eu percebo que muitas pessoas se sentem muito bem. Comprovados cientificamente, benefícios à saúde física e mental acabam motivando muitas pessoas, como é o caso do Maurício, a ingressarem nesse mundo das baixíssimas temperaturas. Só que não basta querer e sair fazendo. É necessário domínio da técnica e supervisão especializada para chegar aos efeitos desejados. Normalmente, isso deve ser sempre supervisionado, principalmente nessas situações diferentes, como é fazer atividade física no frio. A gente sabe que é mais prazeroso, por exemplo, fazer uma corrida no frio, numa temperatura mais amena, do que no calor. Mas, pra isso, tem que se ter um cuidado. E o principal é com relação, no frio, à hipotermia, à baixa temperatura corporal, que isso pode levar a uma dificuldade de coordenação, uma confusão mental. Então, esse cuidado tem que se ter. É necessário uma adaptação cuidadosa, é necessário também uma análise individual a sujeitos que se adaptam melhor, tanto do ponto de vista biológico, quanto psicológico. Isso tem que ser considerado também. Há pessoas que não gostam do frio e, muitas vezes, sentem um desprazer muito grande que não traz benefício, né, do ponto de vista da saúde. Não faz muito tempo que a Ana passou por uma experiência bem desagradável, envolvendo justamente o frio. Foi depois de uma corrida na Orla do Guaíba que ela começou a ter uma crise asmática. Conhecer o próprio corpo foi fundamental para a situação não se agravar. Se esfria um pouquinho, eu morro de frio. Se esquenta um pouquinho, eu já começo a suar. E eu fui correr, era um dia frio, e eu corri de camiseta, regata, short, e quando eu terminei de correr, eu tirei a camiseta. Só que eu estava de costas pro sol e comecei com uma crise de tosse e falta de ar. Me dei conta que era o início de uma crise asmática. Fiquei preocupada, e a preocupação para quem é asmático só piora o quadro. E aquilo é, por exemplo, um risco. Conhecimento. Essa é a palavra-chave para quem procura manter a saúde em dia, com segurança, e o melhor, fazendo exercício físico. E é uma mudança de estilo de vida impressionante, né, porque nós sabemos também o que advém disso, né, de fazer exercícios. Assim, né, trazem melhoras em outros aspectos da vida, como a nutrição mesmo, o sono, por aí vai.